This is a beginner's episode and it's a text about a search for a new book. It includes some common structures and vocabulary of the A1 level and the story is told using the present tense. Eu quero um livro novo para ler nas férias. Hoje de manhã tenho tempo e vou a uma livraria procurar um livro de ficção. Eu vou à livraria de autocarro. Apanho o autocarro perto da minha casa e saio na paragem perto da livraria. Chego à livraria às duas da tarde, mas está fechada. Leio o horário na porta. Só abre às três. Claro! As lojas estão fechadas à hora de almoço. Vou esperar um pouco no parque que fica em frente à livraria. Dou um passeio e vejo os patos no lago. O tempo está bom. Estão 25 graus e não há nuvens no céu. Às três da tarde regresso à livraria e vejo que está a abrir. Ainda não está ninguém dentro da loja. Procuro a secção de literatura e leio os títulos dos livros. Há um livro sobre um crime durante o Dia das Bruxas que me parece interessante. Pego no livro e leio o resumo na contracapa. Decido que vou levar este livro. Procuro o preço do livro e vejo que custa 30 euros. Pego na minha carteira e vejo quanto dinheiro tenho. Só tenho 25 euros. Uma nota de 20 e uma de 5. Bolas! Quando estou a colocar o livro na estante, reparo que o livro tem um autocolante na capa. O autocolante diz que o livro tem 15% de desconto. Ora, isso dá 4,5 euros de desconto. Ainda preciso de 50 cêntimos para poder comprar o livro. Meto a mão no bolso e procuro algumas moedas. Encontro uma moeda de 1 euro. Perfeito! Levo o livro até à caixa e pago com dinheiro. Ainda recebo 50 cêntimos de troco. Agora as férias já podem começar. E that's all, dear listeners. Don't forget to practice. Até a próxima! Ciao, ciao! E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma